Vamos lá, olha gente, no bairro Edson Queiroz, moradores estão denunciando a falta de sinalização e informando a presença de lombadas em avenida. Olha isso, também pode causar acidentes. Alô, MC? Vários acidentes estão sendo causados, inclusive acidentes fatais. O nosso repórter, Paulo Pontes, foi ao local e vai mostrar pra gente essa situação. Põe o Paulo aí, na tela. Olhando para esta imagem, nem parece que nós estamos ali a alguns metros de uma lombada. Isso porque ela foi construída nesse trecho da avenida Doutor Valmir Pontes, mas não está sinalizada. Isso causando muitos problemas para os motoristas. Inclusive, esse motorista de aplicativo estava passando por aqui, viu nossa equipe gravando e parou, inclusive, pra registrar a situação que realmente está bastante complicada pra vocês aqui, né? Bastante, principalmente pra quem está andando aí que não conhece, né? Primeiro eles deveriam sinalizar pra depois liberar o tráfego, né? Porque da forma que está aí pra causar acidente, inclusive eu fiquei sabendo que morreu uma pessoa ontem, né? Inclusive, ele citou um caso que aconteceu aqui nesse ponto, né? Onde um motociclista, ele vinha passando aqui pela avenida e não percebeu a lombada. Ele passou pelo local, perdeu o controle, conseguiu andar ainda por alguns metros e se chocou contra este posto. Inclusive, aqui a gente percebe as marcas da motocicleta e, infelizmente, marcas de sangue. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Os moradores relatam que esse não é um caso isolado, né? Que já aconteceram outros acidentes aqui nesse ponto justamente por conta da falta de sinalização. A gente percebe que nessa lombada não existe nenhum tipo de pintura diferente ou sequer uma placa indicando que existe esse equipamento aqui. Do lado de lá, onde ele está sendo concluído, existem algumas redes que sinalizam que a lombada está sendo instalada. Infelizmente, é uma situação que realmente causa um risco, né? Para as pessoas que trafegam por aqui, principalmente os motociclistas que estão mais vulneráveis, né? Nesse caso, o rapaz, ele não percebeu, passou direto, perdeu o controle, bateu no poste e morreu. Um outro caso que os moradores também nos relataram é de um casal que estava passando de moto. A mulher que estava na garupa estava segurando algumas sacolas de compras, né? Que eles tinham feito e no momento em que ele passou direto nessa lombada, ela não tinha como se segurar porque estava, né? Levando aí as compras, né? Infelizmente, ela acabou batendo a cabeça, foi socorrida para o hospital e em estado considerado realmente bastante grave, né? Situação que tem preocupado os moradores, as pessoas que precisam trafegar aqui por essa avenida por conta dos acidentes que são bem frequentes. A gente vai, inclusive, conversar com o senhor Joacir Prudentes, que todos os dias passa por esse local. Ele é entregador e realmente reconhece o perigo de passar na motocicleta aqui por esse trem. É realmente que ele está muito perigoso e esses quebrados que fizeram aí, não avisaram nem ninguém. Tem nem sinalização para ninguém aí, né? Direitinho para a gente saber se está certinho ou se não está, né? Inclusive, a noite aqui é bem escura e realmente dificulta, né? É bem escura aqui, a noite é muito escura, realmente. Não tem iluminação aqui, é muito pouca. Pouca coisa mesmo. Ou seja, uma obra dessa sem sinalização, a iluminação baixa, realmente para quem não conhece aqui, está correndo risco de morrer. Corre risco com certeza, porque a gente que já conhece a correm risco, imagina quem não conhece. Fica mais perigoso ainda, né? Precisa não conhecer nem tudo isso. Não é escuridão, mas não é isso daí, né? Eles concluíram o lado de lá e não colocaram nenhum tipo de sinalização. E olha a situação ali, enquanto a gente está gravando, o rapaz aqui no carro acabou de passar ali pela lombada, mesmo sinalizado. Muitas pessoas acabam se envolvendo aqui assim. E isso é de manhã, imagina isso à noite, que é escuro demais. O que os moradores dessa região esperam é que o problema seja resolvido o quanto antes. Isso para evitar que outras mortes aconteçam aqui na Avenida Doutor Valdir Pontes, no bairro Edson Queiroz. Paulo Pontes para o Cidade 90.